Toda essa empolgação tem um motivo. E só de olhar para essas camisetas já dá para ter uma ideia, né? Nesta quinta-feira, essa criançada comemorou a formatura do PROERD, uma ação preventiva da Polícia Militar nas escolas. O evento contou com a presença de diversas autoridades e foi realizado ao som da banda do Colégio da Polícia Militar de Maringá. Olha só! É importante participar de trabalhos preventivos, né? Visando a prevenção, o uso de drogas e da violência. Porque lá no futuro, depois que a pessoa se envolveu com algo errado, né? Drogas, violência, é muito mais difícil você trabalhar a recuperação, a ressocialização dessa pessoa. O PROERD é reconhecido pela Organização das Nações Unidas como a forma mais efetiva de prevenção contra o uso de drogas. O programa teve início nos Estados Unidos e atualmente funciona em 40 países. Como vocês podem ver, o pavilhão branco do Parque de Exposições está cheio. Aqui tem 1.057 crianças de 16 escolas municipais participando da conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas. E o objetivo é formar mais 1.100 crianças no segundo semestre. Durante o evento, os alunos receberam o certificado. E claro que alguns pais estiveram lá para prestigiar o momento. É muito importante para mim, porque ele aprende sobre as drogas, o combate sobre as drogas, para não participar disso nunca na vida dele, que isso não é bom. Eu acho muito bom. É um incentivo muito bom para as crianças, porque eu acho que tem que ter o apoio mesmo, não só da família. O que você aprendeu? Sobre combater as drogas e dizer não quando alguém oferecer coisas que fazem mal. Mas não ficou por aí, não. Teve gente que ganhou um prêmio por ter se destacado em algumas atividades. A Nicole foi uma delas. E ficou super feliz com a bicicleta nova. Eu ganhei por causa que eu ganhei a de melhor texto da minha turma. Você gostou de participar do Proer? Gostei muito. É muito legal. Para quem ensinou e acompanhou de perto essas crianças, o sentimento era inigualável. O envolvimento da gente é desmedido, né? Não tem como a gente conseguir dizer em palavras. A satisfação que nós temos em poder apresentar as 10 aulas para as crianças e depois conseguir ver o resultado como no final, em uma formatura como essa, não tem preço. E claro que para fechar com chave de ouro, não poderia faltar a famosa música. Proer? Proer é a solução. Jogando em outras palavras, ensinando a dizer.